Nossa, que zoado horrível, né? Eu vou deitar naquele sofá ali, ó, e só levantar na terceira guerra mundial. Ah, que sofá gostoso, olha só. Aqui agora eu só levanto na terceira guerra. Que... Achei a ti. O Papa Francisco advertiu hoje que com tantos conflitos, crimes e massacres, o mundo já viu a terceira guerra mundial. O discurso foi durante a visita do Papa Francisco ao maior cemitério militar.